Bom, bom dia, tarde, noite, pessoal, galera do... parece que tem como dar. Mais um vídeo aqui no Panarratero da Vida, eu sou o Kai. O vídeo de hoje é um NM, narrativa musical, uma banda famosa e uma música hypada da década de 2000. E essa música aqui, ela é muito emblemática pra mim, porque eu ouvia ela desde criança, assim. Ela foi lançada, acho que em 97, década de 90. Se eu não me engano, eu pesquisei no Google isso aí, era isso aí mesmo, eu ouvi agora há pouco. E é uma música famosa pra caramba, com visualização, uma banda também que representa bem o rock britânico, né? Que é o rock que eu mais gosto, eu gosto mais de rock britânico do que em geral. Rock europeu, em geral, tem rock, pode ser da Inglaterra, pode ser rock da Alemanha, ou da, sei lá, Suíça. Rock europeu, mas mais na Inglaterra, no caso, né? E russo também, tem umas bandas russas legais. Enfim. E música japonesa, rock japonês. De todo modo. Essa banda aqui, eu não conhecia ela, eu ouvia a música na rádio. Na época a gente ouvia a rádio ainda, existia rádio na época. A gente ainda existe, né? Existe rádio, mas é difícil você ter algum vínculo com ela, com esse tipo de equipamento, né? Com ouvir rádio. A juventude hoje, ela vê streamer, ela vê TikTok, mas ela não interage com rádio. E na época eu gostava da rádio rock, rádio mix, 89, eu ficava ouvindo o dia inteiro. E essa música aqui, ela sempre me ganhou. É a música linda, eu acho. A sonoridade, a estrutura dela, magnífica. A vocalidade, o modo como ela se transmite, o que ela passa. O violino nela me cativa demais, né? Constantemente, aquela coisa redundante. Ela é redundante, né? Mas redundando o violino nela, eu acho essa música incrível. E agora eu não queria gravar na tela pra vocês, vão acompanhar comigo aqui no... No... Brave... Letra. Aqui. Tava acompanhando um negócio ali de fazer live, eu vou fazer live daqui a pouco. O Guedes a Chéu, tava batendo uma cópia da descrição do vídeo. Então, essa é a música do The Varve. Essa é a pronúncia, é a tradução dessa banda aqui, no título... The Varve. Vamos ver o que é The Varve no tradutor, só pra descarga com a consciência. Calma. Deleta. Verve. Não tem tradução pro português, inglês. Entusiasmo. Energia. Calor. Sim. O entusiasmo. A vivacidade. Nome de banda bem interessante. A banda entusiasta, The Varve. Não sei. Interessante. Só por curiosidade. Então, essa música aqui, ela é a música que eu não... Eu já baixei a psicografia, já ouvi ela, mas assim, eu... Eu acho ela sensacional. Então, vamos ver a letra, que eu não conhecia a letra. Vamos ver qual é a... O tema, a mensagem da letra e o que ela fala, né? Então, o nome da música é Sinfonia Agridoce, ou Bitter Sweet Symphony, em inglês, né? Bitter Sweet Symphony. E vamos ler ela em português pra ver como é que é essa letra. Tô curioso também. Ela começa assim, então. Pois essa vida é uma sinfonia agridoce. Tentando me manter, você é um escravo do dinheiro até morrer. Tentando se manter. Tentando se manter, você é um escravo do dinheiro até morrer. Eu vou te levar pela única estrada que já segui. Você sabe, aquela que te leva aos lugares onde todas as veias se encontram. Sim. Só um comentário. É, onde todas as veias se encontram é o coração. Sem mudanças, posso mudar, posso mudar, posso mudar. Interessante essa frase. Mas estou aqui no meu molde. Estou aqui no meu molde. Mas eu sou um milhão de pessoas diferentes. De um dia para o outro. Gostei também. Não consigo mudar meu molde. Não, 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 não. Você já esteve triste alguma vez? Olha o quanto isso é interessante, cara. É muito interessante essa letra. Depois eu vou interpretá-la com mais profundidade. Vamos em frente. Bem, eu nunca rezei. Mas esta noite estou de joelhos. Sim. Preciso ouvir alguns sons que identifiquem a dor em mim. Sim. Deixa a melodia brilhar. Deixa eu alimpar minha mente. Eu me sinto livre agora. Mas as ondas do ar estão limpas. E não há ninguém cantando para mim agora. Sem mudança, posso mudar, posso mudar, posso mudar. Mas estou aqui no meu molde. Estou aqui no meu molde. Mas eu sou um milhão de pessoas diferentes. De um dia para o outro. Não consigo mudar meu molde. Não, 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 não. Você já esteve triste alguma vez? Não consigo mudar. Você sabe? Não consigo mudar. Pois essa vida é uma sinfonia, agredou-se. Tentando me manter. Tentando achar um pouco de dinheiro até morrer. Tentando se... Lê errado de novo. Tentando se manter. Tentando achar um pouco de dinheiro até morrer. Eu vou te levar pela única estrada que já segui. Você sabe? Aquela que te leva aos lugares onde todas as veias se encontram. Sim. Você sabe que eu posso mudar. Posso mudar, posso mudar, posso mudar. Mas estou aqui no meu molde. Estou aqui no meu molde. Mas eu sou um milhão de pessoas diferentes. De um dia para o outro. Não consigo mudar meu molde. Não, 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 não. Não consigo mudar meu molde. Não, 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 não. Não consigo mudar meu molde. Não, 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 não. Continua. Você tem que mudar meu molde. Você... Aí ele joga esse pistola para o outro. Você tem que mudar meu molde. Não, não, não. É apenas sexo e violência, melodia e silêncio. Tenho que não posso mudar minha violência, melodia e silêncio. Tenho que não posso mudar minha violência, melodia e silêncio. Eu vou te levar pela única estrada que já segui. Tenho que não posso mudar minha violência, melodia e silêncio. Eu vou te levar pela única estrada que já segui. Tenho que não posso mudar minha violência, melodia e silêncio. Estive triste. Já estive triste. Não posso mudar minha violência, melodia e silêncio Já estive triste Já estive triste Já estive triste Mas já esteve triste alguma... Você, ele aponta, pô, foi errado Mas você, não, mas você não Já estive triste, você já esteve triste alguma vez Você já esteve triste alguma vez Você já esteve triste alguma vez Cara, essa letra é magnífica Que caralho de letra foda, velho Sensacional Eu adoro rock Essa capacidade de transmitir Essa gama profunda Imensa de mensagens Em uma letra rebelde Mas com uma consistência E uma mensagem, assim, central A mensagem não é tão multifacetada Mas, cara do céu, é muito bom Dá medo até, cara Quem escreveu esse negócio é muito foda Então vamos ver a melhorada da história, assim E entender mais ou menos qual a narrativa do negócio Então aqui tem um indivíduo Que a vida dói A existência dói Agridoce, né Temos a vida, a sinfonia As músicas As festas A realidade A interação humana Mas tudo isso dói É agridoce Beleza, agridoce Beleza, só isso que você tem que saber Aí você fica tentando se manter Tenta se manter o quê? Sobrevivendo mesmo Você é um escravo do dinheiro até morrer Essa parte é fenomenal Você tenta se manter Você está em comunidade Você está em sociedade E você é escravo de um mecanismo cultural Chamado dinheiro Esse mecanismo cultural te dá a sua identidade É aquele esquema, né É poder financeiro Que gera poder social Ou é aceitação social Então o dinheiro garante pra você identidade Garante pra você felicidade Garante pra você prosperidade Entre outras coisas E você tenta se manter E manter-se como? Escravo do dinheiro Sempre escravo A palavra escravo é central aqui Aí ele fala Vou te levar pela estrada que já segui Ou seja, tem um caminho único Não tem multiplicidade de caminhos Ele vai levar você junto a um caminho Que é inevitável Puramente inevitável Ele fala Você sabe qual é? Aquela que leva aos lugares Onde todas as veias se encontram Sim Ele não fala qual lugar é esse Mas todas as veias se encontram Pode ser o núcleo do capitalismo Pode ser um coração humano Que daí vai pro sentimento Daí vai pra parte mais Humana do negócio mesmo Literalmente Ou pode ser, sei lá A morte Porque a morte é o fim Então estamos nos matando Escravos de uma ilusão E morremos todos juntos E vamos pro além Porque a morte é o desfecho Ou outras coisas Aqui nessa parte Fiquem abertos Então não tem como fechar Essa interpretação Mas as veias Que correm o sangue Levam até esse lugar E as veias nutrem As veias elas dão A própria Próprio que você Você pode pensar assim Como é que é o nome daquilo Éter Aura Alma Alma serve A própria alma do ser humano Corre nas veias Que nutrem a sua existência A alma nutre a sua existência E corre nas suas veias Aí eu continuo E essa parte é bem interessante O eco nessa música O eco nessa música é muito bonito Tanto pelo vocal Depois eu falo um pouco do clipe Também que é sensacional O clipe é foda Mas agora vamos pra parte Segundária aqui Pra letra de novo Sem mudanças Posso mudar Olha que legal Sem mudanças Mas eu tenho liberdade Livre-arbítrio garantido Livre-arbítrio está aqui Posso mudar Posso mudar Posso mudar Mas estou aqui no meu molde Essa é a pegada Você pode mudar Mas só pode mudar Dentro do molde O molde ele limita a sua mudança Então você tem uma mudança Dentro de um contexto social Do contexto de vida Limitada Então você não é livre de verdade Você está preso em uma grade Atrás das trevas Atrás de uma prisão Uma prisão que é a existência social É a existência no mundo E aí ele fala Olha que legal É um molde O molde tem flexibilidade Dentro dele Não fora dele Ele não é quebrado Ele não pode ser distorcido Mas dentro do molde Você dança a realidade Dança a realidade É interessante É uma metáfora legal Dançar a realidade Bacana Pode ser o subtítulo do vídeo De todo modo Aí ele continua Mas eu sou um milhão de pessoas diferentes De um dia para o outro Olha que legal Todos estão no mesmo molde Todos estão na mesma prisão E todos compartilham a identidade Coletivamente Então você é eu Eu sou você Como somos milhões de pessoas ao redor Todas juntas Todos somos Parte de todos Eu sou parte de todos Todos são parte de mim Se todos são parte de mim Quer dizer que milhões de pessoas me compõem Então eu sou diferentes personalidades Diferentes existências Diferentes perspectivas Diferentes vontades Culturas Diferentes abordagens Eu tenho infinitas Ou milhares Milhares Milhões 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 é melhor Porque milhares é comigo Milhões de pessoas Milhões de identidades Milhões de características Milhões de desejos Milhões de destinos Porque Eu sou o contexto Essa é foda Isso é foda Eu ser o contexto Não consigo mudar o molde Olha como isso é pesado Ele não muda o molde Não muda o mundo Não muda a existência Não muda a realidade Ele está dentro dessa Dessa limitação Você já esteve triste alguma vez? Ele aponta Qual o seu sentimento Em relação à existência? É a pergunta Já esteve triste? Dentro desse molde Onde você não tem identidade Mas pensa que tem Que você pensa que tem Livrarbítrio E pode mudar a sua forma Mas você está mudando Ao mesmo tempo que copia Uma forma alheia Por assim dizer Ele continua Eu nunca rezei Olha que forte Mas esta noite Nesse instante Estou de joelhos Ou seja Você Dora É um derrotado É um derrotado Que perdeu completamente Você foi Destruído Nesse instante Nessa noite Nesse momento Você que não reza Pode até acreditar em Deus Mas não pede ajuda Perdeu E perdeu Completamente Aí ele continua Eu preciso ouvir Alguns sons Que identifiquem A dor em mim Sim Olha quanto isso é divertido Terrível Preciso ouvir Alguns sons Que identifiquem A dor em mim Ele fica até Atordoado Depois da derrota Ele precisa de Estímulos Sensoriais Para voltar Para a realidade Para voltar Para a consciência Estímulos sensoriais Que identificam Ao ser Percebidos Ao ser Interpretados O puro sofrimento A derrota Na tua cara Estampada Na tua cara Você não consegue mais Fugir da derrota Interessante isso aqui Aí ele continua Deixa a melodia brilhar Deixa a limpar Minha mente Aí é a pegada De você foge Foge Para onde? Para a criatividade Foge Para a imaginação Foge Foge Para a fantasia E deixa ela limpar A sua mente Eu me sinto livre agora Isso pode ser alienação Pode ser entendido Como Uma espécie De fuga Alienadora Onde você fica No entretenimento E a sua mente Se torna anestesiada E um tanto Quanto entorpecida Ou não A melodia Ela de fato É uma salvação A música A arte É a salvação Da existência E quando você Interage com a arte De algum modo Você transcende Pode ser Angulo de transcendência Também Tá? Aí ele continua Mas as ondas Do ar Estão limpas E não há ninguém Cantando para mim agora O que quer dizer Que as ondas Estão limpas? Isso é ambíguo Será que a limpeza É a ausência De barulho De som De ruído De transformação Será que a ausência De vida É a limpeza? Mas ao mesmo tempo Quando a vida Está limpa Quando o som Está propagado Em uma onda Limpa Né? Num contexto De ambiente Silencioso Onde ninguém canta Então não tem esperança Interessante isso, né? As ondas do ar Né? A propagação A propagação Da voz A propagação Da melodia A propagação Do ritmo A propagação Da existência É nula Nula E ninguém canta Se ninguém canta A nulidade É apenas Vazia Aí ele continua No ímpeto Aqui, né? Sem mudanças Aí ele volta lá Posso mudar Posso mudar Posso mudar Me adaptando Dentro do molde Ainda, né? Mas estou aqui No meu molde Estou aqui No meu molde Mas eu sou Um milhão De pessoas Diferentes De um dia Para o outro Não consigo Mudar Meu molde Aí ele reclama Um monte de vez Você já esteve triste Alguma vez? Aí volta Aponta o dedo Agora ele complementa Não consigo mudar Você sabe Não consigo mudar Aqui é um apelo Uma apelo Uma lástima Uma confissão Então ele fala Com alguém Com o interlocutor Eu não consigo Você sabe que eu não consigo Aí a pergunta é Ele não consegue Dentro do molde Ou ele não consegue Quebrar o molde Será que mesmo Dentro do molde Ele tem possibilidade De transformação Ele está preso Por correntes Dentro de uma Perspectiva Transformadora E transcendente Na imanência Dentro do mundo Pertencendo ao mundo Mas ainda assim Tendo potências De diversidade De ser Se multiplicar Se Plurificar Mesmo no limite Mesmo na circunstância Limítrofe Por assim dizer Desculpa pelas Divagações Entre palavras Você sabe Não consigo mudar Aqui ele fracassa Derrota na fuça Assim na cara Aí ele continua Pois essa vida É uma sinfonia agridoce Aí justifica A falta de mudança Quer dizer que a vida É triste É lastimável É trágica Tentando se manter Agora diz certo Tentando achar um pouco De dinheiro Até morrer Aí é a busca Por sobrevivência De novo Tentando se manter Tentando achar um pouco De dinheiro Até morrer É assim que a primeira frase É? Não é outra Tentando se manter Você é um escravo Do dinheiro Até morrer Aqui é você É um escravo Já aqui Não é a mesma coisa Tentando se manter Tentando achar um pouco Não tá escravo mais Aqui é súplica Você tá engatinhando De joelhos Rastejando Rastejando na lama Estou aqui Estou aqui no meu molde Mas eu sou um milhão De pessoas diferentes De um dia Para o outro Aí ele reclama E aqui dói Não consigo mudar Meu molde Aí ele continua Três vezes Assim o negócio É pesadaço A repetição é muito importante Nessa música E aí não muda Assim é É asfixiante É desesperador Aí ele continua Você tem que mudar Meu molde Aí ele joga Pro outro Olha Me ajuda Muda essa merda Eu não consigo Transcender Eu estou Estou decaindo Estou decompondo Estou desesperado Você tem que mudar Meu molde E aí ele até Fala das sutilezas Ou das futilezas Futilezas da vida É apenas sexo E violência Melodia e silêncio Ou seja Corpo E Subjetividade Corpo e subjetividade E silêncio Interpretado também Talvez como Desespero Então é Corpo Raiva e ódio Subjetividade E desespero Ou seja Sexo, violência Melodia e silêncio Entendeu? Prazer Raiva Ódio Subjetividade E O vazio É o silêncio Aí ele tenta de novo Tenho que Aí ele implora Tenho que Aí ele não posso mudar Minha violência Melodia E silêncio Ele sabe que não pode ser Alguém destruidor Ou alguém da subjetividade Da insanidade Ou do vazio Da depressão A ideia é essa Eu tenho que sair dessa fossa Dessa depressão Desse buraco Mas não posso mudar isso Tenho que Mas não posso mudar isso Né? É desesperador de novo Eu vou te levar Pela única estrada Que já segui Aqui ele vai junto Segurando pela mão Jogando você Junto ao desespero dele Tenho que Ele continua Estou preso de novo Aí ele continua Vou te levar Pela única estrada Que já segui A estrada do Desespero A estrada Da Da impotência Da completa Impotência Aí ele Fala a verdade Com sinceridade Estive triste Já estive triste Será que ele parou De ficar triste? Pode ser Mas mesmo assim Não posso mudar Minha violência Melodia e silêncio Ele perde Aí ele continua Já estive triste Já estive triste Já estive triste Aí a pergunta é Será que ele tá triste ainda? E aí ele pergunta Eu já estive E agora eu tô Meio que resignado E já Tipo Anestesiado ao extremo E você Já esteve triste Alguma vez? Três vezes Já esteve triste Alguma vez? Respondo aí Nos comentários Já esteve triste Alguma vez? Cara essa letra é magnífica Muito boa Muito boa Nesse clipe aqui Eu vou ouvir a música Bem baixinho Tá? Pra poder Comentar com vocês Pra não ficar muito Bagunçado E também tá o vídeo longo Já provavelmente Deixa eu ver quanto é Pra ter de vídeo já Gravado Tá até bastante já Eu vou ouvir a música E comentar ela Mas eu não vou conseguir Comentar de maneira adequada Porque eu não conheço música Eu não sou da área Não sou formado em nada Eu não conheço Os conceitos Tem a descrição das músicas Sobre timbre Instrumental Eu sou um varja nisso Eu não vou apelar E tentar forçar isso Mas eu vou só comentar a música Recomendo demais Que vejam esse clipe Esse clipe é o seguinte Tem o vocalista Andando na rua E esse é o vocalista É o vocalista andando na rua O que o vocalista faz? Ele vai trombando com todo mundo Ele é como se fosse Uma pessoa Única na existência Completamente egoísta Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Tem essa aura Roqueira De contravenção De rebeldia De rancor De ressentimento A palavra ressentimento Entra muito nisso A pessoa é extremamente ressentida Que Ela 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 naufraga no próprio ego Naufraga no próprio egoísmo Naufraga na própria Infraqueza Mas é uma fraqueza Que continua Agredindo a si mesmo E aos outros Inevitavelmente Ela vai ser destruidora E o clipe lembra muito isso E assim Eu não vou pegar na parte do vocal Mas eu vou comentar Só um pouco instrumental A parte dos violinos É a mais importante O vocal é muito pactante também Mas a parte dos violinos De certo modo Acompanhando você Aquela barata Eu me lembrava que na época Que eu conheci essa música Que eu ouvi na rádio Eu lembrava que ela tinha Um barulho de pássaro Cantando Uma coisa assim Um canto de pássaros Isso me encantava Mas é só ver o violino mesmo Acho que não tem pássaro não De todo modo O vocal Ele não é um vocal agressivo Mas é um vocal com um peso Sabe Ele é Não é triste Mas ele é peso Ele tem uma densidade Pela pronúncia do inglês Pelas frases Pela repetição Ele tem um peso Uma repetição Que gera uma dependência Gera uma espécie de realidade Ele é uma música material Sabe Ele é uma música que você toca Por assim dizer A melodia Ela é presente Ela é sólida A melodia sólida É uma boa metáfora Ela tá uma melodia sólida E a pessoa vai andando Pula em cima do carro Derruba a mulher Treta com a galera Leva xingue O cara só vai cantando E andando E foda-se Desculpa o palavrão E vai O punk Dando de punk Entendeu Que aliás É o símbolo do rock Contra o poder Contra o estabelecido Contra a violência Da realidade Da sociedade As pressões financeiras As pressões educacionais As pressões profissionais Tudo isso Explodindo Na estética Na energia E no sentimento Do rock E é por isso que eu gosto de rock Eu não gosto tanto de metal E tal Porque é muito Barulhento Ruído Noise Tem metal que eu gosto Tem várias bandas de metal Que eu ouço bastante Mas eu gosto mais de coisas Mais É É Digamos Que carregam uma mensagem De harmonia Na letra Na melodia No instrumental Como um todo Então Rocks muito pesados Poluídos Gritantes Me incomodam um pouco Apesar de eu gostar de rock Mais Qual é a palavra Melódico Eu gosto de metal melódico Mas de todo modo Eu não vinculo muito Mas tem altas bandas Que eu gosto pra caramba De rock Rock mesmo Rock Hardcore Heavy metal Ou algo do gênero Tem várias variações Heavy metal Dark Daff Tem várias Eu não sei nem os nomes De cor Eu não lembro Mas de todo modo Essa música Ela é uma música pop Cara É uma música leve Até Você pode até ver Aqui no wikipedia Eles é um brite pop Ele não chega a ser Um rock pesado É Esse tipo de música Eu gosto muito Entendeu É meio Nem sei qual o estilo Deles direito Alternativo Neopsicodelia Dream pop Space rock Que são os nomes Que eu particularmente Não domino Mas entra em rock 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 Então tem alguns Rocks aqui Ou pop Também misturado E velho Que banda Interessante Sabe Eu acho que ela deve ter Várias letras incríveis Infelizmente ela foi descontinuada Ela não está mais na atividade Não sei como é que estão As pessoas que Estrearam ela Dá até para pesquisar Aqui Se eles estão Trabalhando em alguma coisa Alguma outra atividade Mas em relação A banda The Verve Mesmo Eles estão meio que separados Ele está ativo Ele está ativo ainda Um cantor ativo Vocalista Está em outras bandas Outros projetos Tanto no Coldplay também Interessante De todo modo Acabou já a melodia Aqui no celular Não vou me estender muito mais Para não ficar muito longo Mais o vídeo Já deu para comentar um pouco Debater um pouco com vocês Sobre a letra Principalmente A melodia Infelizmente eu sou um Várzea Não tenho formação Para isso Não tenho capacidade Para debater direito No entanto Cara Que música magnífica Ela é tão bonita Eu adorava essa música Quando criança De coração Uma coisa que marcou Minha infância Nos 12 anos 11 anos Nas rádios Que eu ouvia em casa Nas tardes Sabe De tantos outros Rocks Que tocavam na rádio E toda vez Que eu tocava Essa música Eu ficava Nossa cara Que música Adorável Que sonoridade E é isso Que eu tenho que falar Não tenho muito mais Que falar Além disso Então grato pela presença Espero que tenham gostado Da letra Da música É muito interessante E qualquer coisa Comenta aí E falem se Você se sente triste Eu me sinto Às vezes Ou às vezes É meio constante Mas tamo aí Obrigado pela presença Pessoas E até a próxima Até a próxima NN Ou outros vídeos Falou Falou